Eu vou mostrar aqui o passo a passo para efetuar a recarga online da Gamarra. Eu vou mostrar pela Fácil, mas o procedimento não faz mais exatamente o mesmo. Eu vou abrir aqui o software da Fácil. Se o saldo estiver menos de R$ 300, vai aparecer essa mensagem. Uma das opções é clicar nesse botão recarga online e ele já vai encaminhar pelo site. Uma segunda opção seria vindo em opções recarga online. Também vai encaminhar para o site. E a terceira opção é clicando no botão aqui, recarregue. Vou mostrar aqui e agora eu vou efetuar a recarga até o final. Mas antes de continuar o procedimento completo, eu gostaria de ressaltar que no aplicativo da Fácil e no aplicativo do Faz Mais, também tem o botão para fazer a recarga online. É só clicar no botão que também vai encaminhar para o site e de lá o procedimento é o mesmo do que daqui no computador. Eu seleciono a recarga que eu quero fazer, 60, 100, 300 ou 500. Vou selecionar a de 60. Nessa parte, eu vou digitar o serial da minha máquina, sendo Fácil ou Faz Mais. Mas tem que ser exatamente a serial do equipamento, com 8 dígitos. Se eu tiver aberto o site pelo programa com a interface conectado, ela já vai ter pego a serial daqui e já vai preencher esse campo automaticamente. Mas também tem a possibilidade de vir aqui diretamente pelo site, sem abrir o programa e digitar a serial manual. Depois com a serial aqui, é só clicar em conferir serial. Se estiver tudo certo, vai abrindo o botão comprar. Nessa etapa, é importante conferir os dados da serial que está sendo feita a recarga, se o equipamento é a Fácil ou Faz Mais, o nome do cliente e a serial que foi digitada. Confere o valor e ir para pagamento. Aqui digita os dados pessoais. Continuar. Informação adicional, nada. Continuar. Por fim, verifica mais uma vez se estão corretos os dados, o valor e finalizar a compra. Onde vai efetuar com o cartão de crédito. Digita os dados do cartão de crédito. Processando. Pedido recebido. Ou seja, aqui já finalizou a recarga. Em no máximo um minuto, ela já está disponível no equipamento. Então, eu aguardo o momento antes de vir aqui, fechar e abrir o software. Ou desconectar e reconectar o equipamento. Só lembrando antes, que também é possível diretamente pelo site. Caso não queira ou não esteja com o equipamento conectado, é possível aqui direto no site, na página inicial aqui da Gamarra, clicar aqui no botão recarga online. E daqui para frente, o procedimento é o mesmo. Seleciona a quantidade, depois a serial e até o pagamento. Agora vou fechar aqui o software e abrir de novo. Saldo R$ 260 atual. Eu coloquei R$ 60 a mais. Abriu o software, R$ 320. Já foi creditado o que eu comprei. E aí E aí E aí E aí E aí